Olá, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a irmã Socorro aqui do canal de Boni Presente e vim, gente, fazer um vídeo aqui primeiro para agradecer a Deus pela oportunidade que Ele está nos concedendo de amanhecer o dia, de acordar, de poder ir à luta, de trabalhar, de fazer as nossas tarefas, nossos deveres. Então, isso aí já é motivo de agradecer a Deus, né? E eu sou grata a Deus por isso, porque desde 5 horas, né, que a irmã Socorro já está acordada, já fez o almoço para o irmão Cícero, ele já saiu hoje para trabalhar, porque hoje era hora extra, né, no banco, tinha que fazer hora extra hoje, tá bom, gente? Por isso que eu estou aqui. E dizendo que a irmã Socorro também, muitas vezes ela vem aqui muito cansada, gente, porque construção é um bicho cansativo. A irmã Socorro passa o dia todo aqui sentada, quando é fazendo um videozinho aqui para vocês, é sentada aqui, é se levantando por causa da coluna e tudo. e estou com muito problema na coluna, gente. Muito difícil. Mas, graças a Deus, a construção está indo para a glória de Deus, né? E eu só tenho que agradecer, mesmo diante de toda canseira, né? Gente, querendo desde já agradecer, né, os meus 4 mil inscritos aí, que eu já sou grata, que já tem 4 mil e 89, se eu não estiver enganada, inscrito. Então, sou muito grata a Deus, certo? Irmã Socorro, tem muita visualização, muitos comentários? Não, gente, tem muito inscrito. Agora, eu não sei por qual motivo, né, eles não deixam o like, eles não comentam, né, não visualizam, não sei por quê. Mas, eu creio que já era para a irmã Socorro estar bem avançada. Mas, sou grata a Deus, porque tudo é no tempo de Deus, tá bom, gente? E não pensem que porque, vamos supor, a irmã Socorro pode subir mais, que a irmã Socorro vai esquecer de vir aqui ser grata e de estar sempre aqui ajudando, tá bom, gente? Como ontem, assim que eu soube, né, das promoções, eu trouxe aqui, até que disseram assim também, né? Ninguém sabe se é em todas as regiões. E uma escrita disse assim, ah, eu vou olhar na revista. Gente, não tem revista, gente. Olha, quando a irmã Socorro vier aqui e falar de uma promoção dessa, vocês abram a imagem que vai ter o código do produto. E você pega uma canetinha ali rapidinho e anote aquele código do produto para vocês correr para o aplicativo de vocês, que faz pedido, e fazer o pedido de vocês. Olha, ontem, gente, a Marilene conseguiu, graças a Deus, pegar o, deixa eu ver, Flor do Luar, né? Porque quando a minha líder mandou a outra promoção, gente, nós já tinha feito, porque rapidinho eu liguei para ela, igual eu coloquei aí para vocês o código, né, do Flor do Luar. Algumas eu coloquei, gente. Não deu para me colocar para muitas, por quê? Porque a irmã Socorro estava de saída para fazer as compras delas, gente. Porque assim, irmão, se isso chega cansado do banco, e mesmo assim a gente ainda à noite tem que sair para fazer as compras, porque não tem como fazer durante o dia. E aí, gente, a irmã Socorro está muito cansada, viu, gente? Muito cansada. Então, dêem valor aí, tá bom? Os vídeos da irmã Socorro, que não está fácil aqui para a irmã Socorro trabalhar e nem de trazer vídeo. Mas falando da promoção de ontem, gente, quero dizer para vocês que eu entrei agora mesmo no aplicativo, só não tinha mais o Breu Branco, mas o Buriti, gente, o Flor do Luar tem sim ainda, certo? É tanto que eu ainda coloquei, eu coloquei quatro Buriti, se eu não estiver enganada, e duas Flor do Luar para fazer cinco. E eu confundi, gente, pensando que eu tinha o provador do Flor do Luar, ou se eu tenho e está ali, eu não estou achando, gente. Eu só achei o Floresta e o outro, que ele é antigo também. Mas eu não sei por quê que eu tinha certeza, gente, que eu tinha esse perfume de mostrador. Mas, quando vier os meus três, eu irei abrir um para ser provador, se eu não tiver esse provador, tá bom, gente? Mas eu vou dizer o código aqui, e assim que eu postar esse vídeo, você escorra lá, que ainda está tendo Buriti. Gente, não vá se preocupar, será que na minha região tem? Não, gente, coloquem lá o código rapidinho, porque se tiver, você vai pegar, tá bom? Olha, o código do Buriti, gente, é R$10,50,47. Quem é prata, está saindo por R$37,71, gente. O Frodo Luar, que ainda está tendo, é R$58,415, gente. Porque eu coloquei aí os códigos para alguns. E está saindo, gente, por R$38,73. Então, gente, um perfume desse, você pode dizer, ah, irmão Socorro, mas eu não conheço o Buriti, eu não conheço o Flor do Luar, gente. Uns perfumes num valor desse, não precisa nem a gente conhecer, sabe? Porque a gente sabe que nem é ruim e nem que vai empancar. Porque se eu vender um produto desse aqui por R$65,00, por R$60,00, gente, eu já estou ganhando demais, certo, gente? Quanto mais que eles não têm revista, a gente pode vender por R$100,00, por R$120,00. Igual o Ilia Laço, que eu avisei para muitas e muitas pegaram, graças a Deus também, né? Aquela outra promoção, certo? Dos que estavam lá, do caiaque, do humor, né? Que muitas pegaram, graças a Deus, através aqui do vídeo da Irmã Socorro. Então, gente, assim que eu postei esse vídeo, corram para o vídeo, corram para o app e façam. Pelo menos o Flor do Luar e o Buriti, gente, já que o Bel Branco não tem mais. Pelo menos aqui, para mim, não tem, certo, gente? Não sei para vocês, tá bom, gente? Olha, gente, vamos fazer o seguinte. Olha, prestem atenção. Está tendo na campanha 9, refil de hidratante, certo? Você pode dizer assim, ah, Irmã Socorro, eu não vendo refil de hidratante. E eu fiz a pergunta para a escrita, né? Se ela já colocou refil de hidratante. E ela disse que nunca colocou, nunca botou e nunca procuraram, certo, gente? Mas como é que eu vou saber se eu vendo um produto? Ou vamos ver aqui, vamos saber se eu posso ganhar uma luta ou ganhar uma guerra se eu não for para a luta ou se eu não for para a guerra? Não, gente. Então, mesmo assim, eu não vou saber se eu vou vender o Flor do Luar se eu não estiver aqui, gente. Como é que eu vou saber se eu vou vender uma coisa se eu não tenho ele em mão? Não posso. E você já imaginou? Alguém chega aqui e diz assim, Irmã Socorro, a senhora tem aquele batom da Avon que a tampinha é vermelha? E eu vou e digo assim para a pessoa, ah, tem um não, porque eu não conheço, eu não comprei. Ó, o batom da tampinha vermelha, vamos supor. Se o cliente chegar e diz assim, Irmã Socorro, a senhora tem aquele batom que tem uma tampinha que ela é toda vermelha? E eu vou dizer, tenho, esse aí eu tenho. Ela diz, sai, Irmã Socorro, porque eu queria um dele. Vamos supor que ela não diga nem a cor que quer o batom. Mas se vier só e dizer assim, a senhora tem aquele batom da tampinha vermelha do Avon? E eu digo, tenho. Ela não chegou perguntando a cor? Não é verdade? Então, tá aqui, ó, o batomzinho da cor vermelha. Certo, gente? Aqui é uma comparação. Então, mesmo assim, é o hidratante. Como é que eu vou saber, Irmã Socorro, se eu vendo refil de hidratante, se eu não tenho refil do hidratante? Ou então, como é que eu vou vender um produto se eu tenho meus status? Se eu tenho, vamos supor, o meu grupo de família, vamos supor. Ou se eu tenho algum grupo de amizade, ou se eu tenho, como é que se diz? Eu tenho o Face, eu tenho o Instagram. Então, se eu tenho essa ferramenta, gente, então eu vou postar o meu refil de hidratante. Olha aí, gente, ó, chegou o refil de hidratante em uma mega promoção. De R$ 59,90, que eu acho que ele vai vindo em R$ 59,90, gente, se eu não estiver enganada, viu? Os refil, vai vindo em R$ 59,90. Aí você coloca na promoção de R$ 59,90 por R$ 45,00. Ou então, por R$ 42,90. Ei, Irmã Socorro, por quanto a senhora comprou? Vamos aqui, ó, R$ 32,40 menos 32%. Eu comprei de R$ 22,03, certo? Aí eu vou vender esse refil de hidratante por R$ 40,00. Eu vou botar barato, vou botar de R$ 40,00, certo? Menos R$ 40,00, eu ganhei R$ 17,96. Se eu vender ele só por R$ 40,00, certo, gente? Então, quer dizer que se for pela Natura, R$ 32,40 vezes 32%, por quanto eu ganhei da Natura? R$ 10,36 só. Olha, R$ 10,36 eu ganho da Natura. R$ 10,36. E se eu vender esse refil, esse refil de hidratante, que eu comprei de R$ 22,03. Se eu vender por R$ 40,00, eu vou ganhar R$ 17,96. Menos R$ 10,36, que era o que eu ia ganhar da Natura. R$ 17,96 menos R$ 10,36. Quer dizer que eu estou lucrando a mais ainda, da minha porcentagem, que é da Natura, R$ 7,60. Não tá bom, gente? Tá bom. Então, quer dizer, eu vou pegar o refil de R$ 22,03 e vou vender por R$ 40,00. E irei ganhar R$ 17,96. Quero ganhar mais? Quero. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar uma cestinha redonda, eu vou fazer uma cestinha de papelão, ou então eu vou fazer as caixinhas que eu faço, ou eu faço uma cestinha assim, ó, e coloco o refil de hidratante e coloco duas unidades de sabonete. Um exemplo. Espera aí só um instante. Olha, gente. Ou então eu faço isso aqui, ó. Pego essa cestinha aqui, ó, coloco duas unidades de sabonete e vendo por R$ 59,90. O valor do hidratante é R$ 59,90. E eu tô dando dois sabonetes e ainda vai tudo bonitinho. Certo, gente? Irmã Socorro, olha só. Quanto é essa cesta e o tamanho dela? R$ 16,00 por 11,00. Certo? Vamos ver aqui, gente, uma coisa pra vocês terem uma ideia. Olha só. Vou botar mesmo como se a gente não tivesse comprado esse aqui lá na promoção lá de R$ 98,00. Que vocês sabem que um sabonete tem sal por R$ 3,00 e pouco só. Mas eu vou botar como que seja hoje. R$ 28,90. Vamos supor que a promoção do sabonete venha de R$ 28,90. Menos 32%, vamos supor que a caixa de sabonete para Irmã Socorro saiu de R$ 19,65. Dividido pra 5, cada sabonete saiu de R$ 3,93. Certo? R$ 3,93. Vezes 2, que eu botei dois sabonetes, vai dar R$ 7,86. Aí eu boto aqui junto com o hidratante que eu comprei. R$ 7,86. Certo? Eu vou botar aqui nessa cestinha aqui R$ 5,00. Pronto. Com saco, com sacola, com tudo. R$ 5,00. Bora lá. R$ 22,03, que foi o refil do hidratante. Mais R$ 7,86, que foi os dois sabonetes. Mais R$ 5,00 da cestinha. Certo? Pronto. Deu um total de R$ 34,00 e R$ 0,89. Olha só. Tudo. Um total de R$ 34,00 e R$ 0,89. Isso, gente. Eu botando já como se o sabonete fosse do preço da agora. De R$ 28,90. Certo? Não tô colocando nem aquela promoção que a gente pegou. Certo? Bora lá. Menos R$ 59,90. Eu vendendo barato, por R$ 59,90, gente, eu vou ter de lucro R$ 25,01. Quer dizer, R$ 25,00, gente, você ter de lucro nisso aqui, ó. O que é que eu quero mais? O que é que você quer mais? Olha só, uma coisa linda dessa, você vender por R$ 59,90. O teu cliente vai deixar de querer isso aqui? Vai não, gente. Então, aproveite. Não deixe de comprar. Não deixe de fazer uma coisinha assim, não, ó. Ai, irmã Socorro, mas eu não tô podendo gastar agora. Se você não pode fazer quatro, cinco, dez, então faça duas, entendeu? Vai lá, compra um método de corda. Ó, isso aqui, esse papel aqui, se você não quiser fazer com ele, que dá mesmo de cesta, porque ele é bem grande e você vai tirar só as tirinhas de seis centímetros de altura, entendeu, gente? Faça com o papelão da Natura, dá no mesmo, é a mesma coisa. E façam isso aqui pra vocês ganharem dinheiro, olha. Pronto, ó, já vou deixar isso aqui pronto, certo, gente? Então, fica a dica. Quanto é isso ali, irmã Socorro? R$ 59,90. Quem chegar já vai tá pronta a cestinha, certo, gente? Então, olha só. As dicas que a irmã Socorro, gente, está trazendo aqui pra vocês saberem trabalhar e ganhar dinheiro. Você que está começando, você que já é consultora antiga, que às vezes não sabe precificar o preço, não sabe o que fazer, não sabe como colocar. Corram aqui pro canal de Bonipresente, que vocês vão ter dicas, vão ter ideias, vão aprender, colocar preço na mercadoria de vocês. Aqui onde eu moro, em Iguatu, eu tenho um inscrito aqui do Iguatu, no canal. E elas podem contar muito bem, olha, eu tenho Vera aqui, certo? Que ela pode muito bem falar, que ela não sabia fazer nenhuma caixinha, gente. Hoje ela sabe fazer tudo. Ela veio aqui na minha casa, eu ensinei a ela. Eu ensinei a ela como era que ia vender, como era que vendia. Hoje ela é grata, primeiramente a Deus e a irmã Socorro também. E ela está aqui no meu canal e ela pode falar isso aí, certo, gente? Então, eu abençoo, gente, entendeu? Eu não tenho preocupação de dizer, ah, eu não vou fazer isso porque fulano mora no mesmo lugar que eu, vai fazer as mesmas coisas que eu. Não, gente, não faça isso, não. Ah, eu não vou ensinar, não, porque eu tenho meu vizinho que mora vizinha a mim, ele vai aprender e vai fazer igual. Não faça isso. Não se preocupa com teu vizinho que vai fazer a mesma coisa que tu vai fazer, não. Porque Deus manda a chuva pro teu vizinho e manda a chuva pra tu também. Entendeu? Não se preocupa com isso, não. Se preocupa em fazer o bem, certo? É a dica que eu trago hoje também pra nós. Aprender a cada dia. E outra, gente, não vamos ter ambição, inveja de ninguém, nem querer subir, nem querer crescer em cima de ninguém, não. Sabe por quê? Porque quando nós morrer, a gente não leva nada. Tudo fica aqui, gente. Então, bora trabalhar pra nós ter uma vida sossegada. Pra gente poder ajudar alguém que muitas vezes é necessitado, às vezes que precisa. Aí sim, aí nós podemos correr atrás. Porque isso aí, um dia vai ser contado no céu. Quando a gente se encontrar com o papai do céu. Certo, gente? Então, fica mais essa dica aí pra você, tá bom? Não deixe de comprar por medo. Ah, eu nunca vendi. Ah, eu tenho medo de não vender. Não faça isso. Você não vai saber se vai dar certo o teu negócio ou não se você não começar o negócio. Tá bom, gente? Então, fiquem todos com Deus. A paz do Senhor Jesus. Compartilhe esse vídeo. Deixe o like, certo? E faça aí o comentário de vocês, tá bom? E logo, logo, trarei mais vídeo aqui pra vocês. Olha só. Ontem eu fui, comprei cinco bastões desse aqui de cola do grosso, gente. Porque é a que eu estou comprando aqui, aos poucos. Porque sai muito caro aqui. Certo? Então, fica aí a dica, tá? Que Deus abençoe as nossas vendas.